Dia de chuva em Tubarão e o trânsito fica um caos. Este motorista de ônibus conhece muito bem o problema. Na ponte do Morrote a gente fica 10, 15 minutos ali parado esperando os carros passarem. Segundo o IBGE, em 2009, Tubarão tinha quase 60 mil veículos circulando pela cidade. E esta quantidade de carros, motos, caminhonetes e ônibus faz com que motoristas percam tempo demais no trânsito. O que está precisando, que necessita também o Tubarão aí, é mais acho que umas duas pontes. Faz afogar este trânsito aí porque é caótico. A construção de pontes que liguem uma margem à outra do município, principalmente na região central, se tornou uma necessidade. E Tubarão que é cortado por uma BR-101 e é cortado por um rio, nós temos que aumentar cada vez mais a infraestrutura para que possa melhorar o fluxo de veículos, o fluxo do trânsito aqui da cidade. A prefeitura aguarda a liberação de recursos para que uma nova ponte na região central seja construída. A intenção é que até o ano que vem a nova estrutura possa começar a se tornar realidade. Estamos esperando com muita ansiedade a liberação dos recursos do ISS, que provavelmente vão ser esses recursos destinados à construção dessa ponte no centro da cidade para melhorar esse fluxo que eu falava anteriormente. A ideia também é ampliar a Avenida Marcolino Martins Cabral e interligá-la a Capivari de Baixo. O anteprojeto de uma ponte já foi concluído. A obra é avaliada em 12 milhões e meio de reais. Segundo o prefeito Brunel, esta ligação deve facilitar e desafogar o trânsito, principalmente porque muitos capivarienses trabalham em Tubarão. Tem que estar interligado pela proximidade, pelo interesse macro da nossa região e com certeza essa ponte vai dar um escoamento, vai dar tranquilidade.